O que eu quero falar é que eu fiquei triste pela lesão, onde a gente estava fazendo uma boa partida e quando eu saí a equipe fez uma excelente partida e essa semana vai servir para a gente trabalhar ainda mais, para a gente voltar mais forte. Primeiro que a equipe é praticamente toda nova, muitos jogadores novos chegaram, eu acho que faltou um pouco de cada um se conhecer melhor, eu acho que as três primeiras semanas foram complicadas, mas depois todo mundo se conheceu bem, sabia como é o jeito de jogar e tudo se encaixou e agora a gente está fazendo grandes jogos. O Elieck é um grande jogador, tem raça, se movimenta bem e eu acho que faltava um jogador desse para me ajudar ali na equipe, na frente de ataque e a gente se conheceu assim tão pouco tempo e a gente está fazendo uma grande parceria ali dentro de campo. Eu acho que eu tento ajudar da melhor maneira possível, a gente não tem tanta comunicação, mas dentro de campo, dentro do dia a dia nos treinamentos, eu procuro passar um pouco de experiência, ajudar ele de alguma forma. E o grupo tem muitos jogadores jovens com muito talento, com um futuro brilhante aí pela frente e eu penso que vamos fazer uma excelente temporada e todos vão sair felizes e com o final da época um contrato bom. Como eu falei, aqui o clube tem jogadores com promessa, são grandes jogadores, apesar da idade, serem jovens, mas tem um futuro brilhante e eu tenho a certeza que vão dar outros saltos na carreira. Eu não vejo muita diferença, a liga daqui da Turquia é uma liga muito forte, competitiva, de muito contato físico, aonde em Portugal, China, são quase parecidos, Brasil também. Em relação a pontos negativos, não tenho muito a falar, positivo, acho que é um campeonato muito bom, campeonato que eu acho que o mundo acompanha, então só dar os parabéns pelo campeonato que é aqui na Turquia. Para ser sincero, não sou praticante muito de outros esportes, gosto de futsal, quando eu estou de férias aproveito jogar com os amigos, mas o meu preferido mesmo é só o futebol. Ele gosta muito de futebol, eu vejo que ele tem jeito para jogar futebol, mas vou esperar ele crescer um pouco para poder decidir o que ele quer. Se ele tomar a opção de ser jogador de futebol, eu vou dar o total apoio. Eu gosto muito, pouco tempo que estou aqui, gosto muito da cidade, da culinária da cidade, é uma cidade muito bonita, onde me acolheram muito bem, estou feliz, eu não sei o meu futuro ainda, mas se for o que ficar, ficarei com muito prazer. E lugares assim eu não conheço muito, porque sou muito de sair, fico mais em casa com a família. Penso que são poucos, mas são aqueles que vivem o clube, que tossem com o coração, que vibram. Espero contar com o apoio deles até o final da temporada, que possam nos apoiar no momento bom, nos momentos ruins, que a gente juntos vamos fazer uma excelente temporada e que dentro de casa, no nosso estádio, a gente vamos ser muito fortes. Obrigado. 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 Obrigado.